Então, não posso dizer, seria exagerado dizer, que a questão da opressão da mulher é um tema desenvolvido amplamente por Marx e Engels. Não que a opressão da mulher não existisse, mas o movimento de emancipação das mulheres e o movimento feminista estava apenas começando. Bem, dito isso, aparece em Marx, em vários momentos, aparece essa preocupação, em particular com o sofrimento das operárias, das mulheres nas fábricas. Ele e Engels eram favoráveis ao trabalho das mulheres, mas eles denunciavam as condições inumanas a que eram sobretidas as costureiras, as trabalhadoras da indústria capitalista. Então, há páginas e páginas do Capital sobre isso. Então, se vê que ele tinha uma preocupação especial pela maneira como o capitalismo oprime as mulheres operárias. Mas, existem também textos de Marx em que ele coloca a questão de uma maneira mais geral. E um desses textos, um dos mais interessantes, é um ensaio pouco conhecido, de 1846, que se chama Sobre o Suicídio. E aí, ele discute episódios de pessoas que se suicidaram, e a maioria dos episódios são mulheres. São mulheres oprimidas porque uma não podia abortar e morreu nas consequências, Outra, porque a família não deixava ela casar com quem queria, e uma terceira, porque o marido trancou ela dentro de casa e tratava ela como uma peça de imobiliário, enfim. Ele analisa vários episódios em que se vê como funcionam os mecanismos patriarcais de opressão da mulher. E ele relaciona isso com o capitalismo, a atitude do marido, de proprietário da mulher, como se fosse uma peça, digamos, uma peça de dinheiro, enfim, uma mercadoria. Então, isso é o que levou essa mulher ao suicídio. Então, esse texto é um dos escritos mais contundentes de crítica da opressão das mulheres, de crítica do patriarcado, da obra de Marx. E ele aí discute mulheres de todas as classes sociais, umas pobres, outras de classe média, outra esposa de um homem da classe superior. Mas todas elas eram oprimidas. Então, Marx se dá conta que a opressão da mulher é algo específico, que não é só a opressão de classe, mas que existe uma opressão específica da mulher enquanto tal.